Em uso desde julho do ano passado, o Centro de Convivência do Idoso foi oficialmente inaugurado na tarde da última quarta-feira. Localizado no bairro Coloninha, o espaço tem dois pavimentos, elevador e banheiros adaptados para deficientes, com uma área construída de mais de 900 metros quadrados. O investimento na construção ultrapassou um milhão de reais e foi feito com recursos próprios da Prefeitura Municipal. Segundo a assessora para assuntos da terceira idade, Márcia Deschamps, o espaço será importante para a realização de atividades que promovam a saúde e a qualidade de vida dos idosos. Esse espaço para o município de Gaspar é importantíssimo, porque os nossos idosos ficam muito em casa sozinhos e a gente quer tirar eles dessa solidão. A gente vai oferecer tudo o que tiver de bom para eles participarem. A inauguração contou com a presença do prefeito Celso Zucchi, da vice-prefeita Mário Lúcio Deschamps, de vereadores e secretários municipais. A primeira-dama Liliane, que foi uma das principais interlocutoras para a criação do Centro de Convivência, também se fez presente e foi homenageada pelos grupos de terceira idade do município. A solenidade contou ainda com a apresentação do coral da terceira idade. E do grupo de dança sênior. O local servirá de sede para a realização de diversas atividades voltadas para os maiores de 60 anos. Nós temos cursos de meteoro, nós temos cursos de jornal, nós temos jogos na sexta-feira, então não tem motivo para eles ficarem em casa. Para nós é um orgulho muito grande poder inaugurar hoje esse espaço aqui, porque isso realmente vai ficar para a história. Nós já estamos utilizando desde o ano passado, em julho, quando viemos para cá, que a gente estava no Gacique, já sempre tem frequentador aqui direto. A gente não parou em nenhum momento. Os membros de grupos da terceira idade presentes na inauguração elogiaram o novo espaço e ressaltaram a importância dele para a realização de atividades voltadas a essa faixa etária. Muito bom, tem o parque de ginástica, eu também caminho, participo do parque de ginástica que está ali fora também. E é um evento muito bom que está sendo aqui para nós, eu espero que todos participem. Eu estou achando muito bom a inauguração para nós, né, do prédio aqui, é uma beleza, né, depois de muito tempo, mas saiu, né. Na mesma tarde, foi inaugurada a Academia ao Ar Livre, instalada na praça em frente ao centro, também no bairro Coloninha, com recursos do orçamento participativo na ordem de 20 mil reais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto